Se alguém tentar te humilhar porque és crente e crê em Deus Não dê ouvidos Ouvidos Diga apenas que a tormenta vai passar porque Deus é contigo, contigo Não se deixe ser levado pela voz do opressor Ele só sabe acusar Não se renda porque ele já perdeu Agora é a sua vez De humilhar Não te lembras que ele foi até a Deus dizer Que Jó blasfemaria contra o seu Senhor Não aguentaria Oh, aleluia Mas o homem que é fiel Ao Senhor Já lançou-se sobre a terra e adorou E falou pra todo inferno Escuta No sair do ventre da minha mãe E é no que voltarei Para lá Tudo que eu tinha era de Deus Deus me deu Deus me deu e Ele mesmo tomou Cai por terra Cai por terra Deus me deu e Ele mesmo Deus me deu e Ele mesmo Deus me deu e Ele E a sua mulher E a sua mulher gritou 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 Como falas uma louca mulher Tu falas agora contra Jeová Tu falas agora contra Jeová Aceitas o bem de Deus com prazer E o mal não queres tu aceitar Tudo que eu tinha era de Deus Deus me deu e Ele mesmo tomou Cai por terra o inimigo de Deus E louvado seja o nome Do Senhor Do Senhor Bendito é o Senhor Amém